Não que eu seja tanta coisa Só um grão de areia na imensidão Mas cabe quase um mundo inteiro no meu peito Carrego todas as memórias Todos os sabores que daqui provei Levo comigo os abraços que ganhei Mas se tiver que definir em uma só palavra Resumir a minha história numa só canção Se dessa vida eu levasse um só nome Ele é Cristo Tudo que eu vivi Todos os amores Terras que pisei Amigos que ganhei Não nada é melhor Não nada me falta Eu encontrei Meu Cristo Tudo que eu vivi Tudo que eu vivi Todos os castelos Tudo que eu cansei Tudo que eu nem sei Nada é melhor Não quero mais nada Eu encontrei O meu Jesus Ele é a paz da minha estrada É da doce companhia do meu coração O ombro amigo O ombro amigo onde despecho minhas mágoas O meu sorriso mais sincero 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 De tudo que eu vivi De tudo que eu vivi De todos os amores Eu prefiro O meu Jesus E servi-lo até Eu prefiro Tudo que eu vivi Todos os castelos Tudo que eu venci Tudo que eu nem sei Nada é melhor Não quero mais nada Eu nem contei O meu Jesus Nada é melhor Não quero mais nada Nada é melhor Nada é melhor Nada é melhor Nada é melhor